Me contou José Reimundo, pescador de profissão Escutei a sua história com muita demiração Desquei lá no poço fundo, pega peixe de montão Mas dentro da capoeira, na noite de sexta-feira Aparece sombração O caboclo me falou, vem que é o zóio do chão Mas eu não acreditei, não caiu em sapiação Eu virei e disse pra ele, quero ver esse bichão Vou pescar no poço fundo, porque é arma do outro mundo E eu não acredito, não Quando fui na sexta-feira, na noite de escuridão Preparei as minhas varas, fui na cinta o meu pacão Também levei um bom rio só pra dar uma lição Pensei, veja que colosso, fiquei na beira do poço Esperando esta visão Quando era meia-noite, começou a dar o trovão Saiu de dentro do mato, fazendo um barulhão Era o José Reimundo, que vinha com uma tensão Era mesmo um bicho feio, mas quando ele viu meu rio Saiu num desparadão Eu então corri atrás, com o meu rio na mão Ele tem duas reinhadas, que até hoje tem negão Hoje todo mundo pesca, pega peixe de puxão Tudo certo é sossegado, e o tal lugar é assombrado Acabou a assombração